A fratura de clavícula ou clavícula quebrada é uma lesão bastante comum, especialmente entre as crianças e os jovens. Ocorre por quedas sobre o ombro ou pancadas diretas sobre a clavícula. A fratura dela é frequente em quedas de moto, no ciclismo ou questões da própria altura em outros esportes. O tratamento pode ser clínico, com uso de tipoia ou cirúrgico. As características das fraturas e o nível de atividade do paciente determina melhor o tratamento para cada caso. Mas o que é a clavícula? É o osso que conecta o membro superior ao tórax. É facilmente palpável na região superior do tronco e tem um formato em S. A clavícula tem duas articulações, uma com externo formato, que forma a articulação esternoclavicular, e outra com acrome, formando a articulação acromiclavicular. Outra lesão muito comum nas atividades esportivas, quando o paciente cai sobre o ombro, é a luxação acromiclavicular. Os ortopedistas dividem ditamente a clavícula em três terços e a maioria das fraturas ocorrem no terço meio. Bom, o diagnóstico. Os pacientes com fratura da clavícula possuem, entre os principais sintomas, a dor na região do ombro, edema na região da clavícula, equimose, creptação ou sensação de estalidos no local, dificuldade para elevar o ombro. A radiografia simples é o método mais recomendado para confirmar a fratura da clavícula, finalizando assim o diagnóstico. Mas como tratar as fraturas da clavícula em crianças e nos bebês? A fratura, elas são as mais frequentes na infância e por isso é sempre importante ficar atento aos sintomas. O tratamento depende da idade da criança e mais da maneira geral. Nos recém-nascidos, prender a manga da roupa com uma alfinete imobiliza muito o membro superior, já que é o suficiente para manter a criança confortável, sem dor e permitir a consolidação da fratura. Nas crianças maiores, o uso de uma tipoia por 3 a 4 semanas é o tratamento mais adequado. E para tratar a fratura de clavículas nos adultos? Nos adultos, o tratamento deve ser individualizado, levando em conta a presença de outras fraturas, desvios dos fragmentos e níveis de atividades do paciente. Em 80% dos casos, as fraturas da clavícula ocorrem no seu terço médio. A maioria delas, no seu terço médio, pode ser tratada sem cirurgia e com o uso de tipoia por um mês. Alguns ortopedistas, eles preferem a imobilização em 8, mas em a literatura médica não mostra resultados superiores no uso desta imobilização e são mais desconfortáveis. Para as fraturas no terço médio da clavícula, as indicações de cirurgia são Pacientes com outras fraturas no mesmo ombro ou membro superior, fraturas com um encurtamento mais que 2 cm, a informação deve constar na radiografia e o médico pode medir. Fraturas expostas, pacientes que não toleram imobilização e pacientes vítimas de politraumatismo. As fraturas do terço lateral e medial da clavícula habitualmente são tratadas sem cirurgia. Entretanto, a fratura da clavícula lateral com lesões ligamentares associadas podem ser tratadas com cirurgia. Mas como é feita a cirurgia para poder tratar a clavícula? Na maioria das fraturas, o objetivo é fixar os fragmentos ósseos e estabilizar de modo a permitir uma movimentação e reabilitação precoce. Existem diversos métodos para fixar a fratura na clavícula. As placas de parafusos, hastes intramedulares e fixador externo, que raramente são empregados. O método mais utilizado atualmente é a fixação com placas pré-moldadas para esse tipo de fratura. Essas placas possuem características mecânicas que apresentam maior resistência e promovem maior estabilidade. Quanto tempo a recuperação para essa fratura? Uma fratura de clavícula demora de 12 a 16 semanas para concilidar ou colar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham alguma dúvida, quer comentar? Deixe aqui embaixo o seu like e se não é inscrito no Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas, se inscreva, participe. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. E até o próximo Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Boa noite! Sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Já chegando, deixando o seu like e comentando nesse vídeo. Me diga aí, você já teve fratura de clavícula, algum problema na clavícula? Vamos comentar? Vamos compartilhar informações? Vamos! Então, é isso, gente. Deixando o like, comentando bastante. Vamos interagir, dando a sua opinião em relação ao vídeo. Se você gostou, se você quer saber mais detalhado, deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer um outro mais detalhado, tá bom? Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem. Que tenham aí um ótimo fim de noite de terça-feira. Como sempre, eu respondo os comentários no final do vídeo. Por isso que eu quero sempre pedir para vocês assistirem os vídeos até o final. Para que você, talvez, se as perguntas que você fez no comentário, eu possa estar respondendo aqui no final do vídeo, tá bom? Eu quero mandar um abraço para o Marcos Roberto Tcholle. Espero que eu esteja falando certo, tá? Marcos Roberto, que ele perguntou aqui. Ele comentou aqui no quais os direitos dos portadores, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é nos direitos dos portadores de espondilijanquilosante e artrite reumatoide. Ele falou, eu tenho espondilijanquilosante há seis anos, sempre trabalhando no serviço pesado. Só acabei com a minha saúde. Vou atrás dos meus direitos. E vocês que têm também, não fiquem calados. Olha só, muito bem, Marcos Roberto. Obrigado por você comentar e compartilhar a sua opinião. Muito bem, ó. Igual o nosso amigo Marcos Roberto falou. A gente tem que ir atrás dos nossos direitos. A gente não pode ficar calado. Obrigado pela força, Marcos Roberto. Obrigado mesmo. Grande abraço, amigo. Vamos ver mais um. Esse é no vídeo sobre artrite no ombro. Essa semana eu travei de dor, que foi a live que eu fiz. A Ângela Tomé, beijo. Ângela, boa noite. Ela falou, bom dia, Renato. Bom dia. Eu estou assim também. Dores em todas as articulações. E o braço esquerdo travado. Não consigo dormir. Força aí, Ângela Tomé. Beijo, meu amor. Vai conseguir sim. Vai melhorar. Eu ainda estou dando umas fisgadas ainda. É muito ruim. Beijo, Ângela. Obrigada por comentar aqui. Tá? Esse é do... Artrite Rheumatoide Sintomas. A GECRV, ela comentou. Boa noite, boa noite. Aqui tô... Alguém aqui toma a medicação? Chazlan, Chazlan. Poderia me dizer o que achou do medicamento? Obrigada. Acho que eu já respondi no outro vídeo dela. Eu não conheci medicamento, mas eu vou procurar saber. Beijo, GE. Beijo pra você. Obrigado por comentar, tá, meu amor? Se alguém souber aí, né, gente? Alguém que toma, é muito importante compartilhar, tá? Comentário aqui no vídeo. Por que a artrite causa fadiga? Darcy Correa Lima. Beijo. Que ela comentou que ela tem muita dor nas costas. Fica muito triste, porque ver a família dela não dá muita importância. A doença, a frigela, já faz o tratamento. Ela tá bem melhor. Beijo. Darcy, muito bem. A gente nunca deve abaixar a cabeça, não. Pra nada que nos incomode, né? A gente tem que acreditar na nossa força. A gente tem que ter fé. Lógico que tem muita gente, a maioria na parte da família, que acaba aí desanimando, né? A gente, por exemplo, quando a gente tá em crise. Beijo, Darcy. Você, meu amor, muito bem. Deus te abençoe, tá? É... Vamos ler só mais um. Tá? É... No vídeo sobre a epicontilite lateral, sintomas, tratamentos e causa. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Não tem nome. Não tem nome. É... Vamos pra mais um. Deixa eu ver quem mais aqui. No vídeo... No vídeo... No vídeo... É... Fui chamada de deficiente. Não gostei. Isso aqui foi um... Foi um... É toda sexta-feira. Tem... A pessoa manda pra mim. Quem quiser mandar. Aqui tem as redes sociais do Artrite. Fica à vontade pra mandar. Contando seu desabafo. Contando a sua trajetória. Como tá superando o Artrite. Enfim. E manda pra mim. Toda sexta-feira agora. Eu leio um. Se você tiver interesse. Quiser mandar. Fica à vontade. Tá bom? É... A Helena Barbosa. Beijo. Helena, meu amor. Ela falou que ela tá sentindo muita dor nos pés. Hoje eu também tô assim, Helena. Muitas dores no pé. É... Vamos ver aqui. No mesmo vídeo, né? Fui chamada de deficiente. Não gostei. A Leila Pedagoga. Pedagoga. Beijo. Leila, meu amor. Ela falou assim... Ah! Só pra fechar o raciocínio. Onde faz tratamento, tem crianças que fazem fusão com biológicos. Tem artrite juvenil, idiopática, algo assim. Não é velhice. É predisposição genética e outros fatores. Muito bem. A medicina ainda não tem muitas respostas. Porque a artrite, no meu caso, trouxe várias outras patologias adormecidas. Eu estou desde 2008 sem trabalhar. Dor, pressão alta, cabelo caindo, fígado adoecido, artrose, fibromialgia, depressão. Que luto! Pra ter vitória. Não desisto. Estou sempre na luta pra melhorar e ter qualidade de vida. Tenho fé que em breve ou venha a cura ou estaciono os sintomas. Nunca tive nenhum problema de saúde. Deixa eu ver aqui. Nunca tive problema de saúde. Foi num piscar de olhos. Deu sempre me fortalecendo e dando força. Deus abençoe a todos os melhores. Beijo, Leila. Obrigado pelo desabafo. Eu adoro ler assim quando é bastante. Se fosse maiorzinho, eu ia ler na sexta. Beijo, Leila. Obrigado. Olha que bacana. É o que ela falou. Realmente tem as crianças que têm artrite juvenil idiopática. Tem alguns que são sobre fatores predisposição genética. Tem fatores ambientais, traumas emocionais e entre outros. E é complicado. A gente tem que estar um dia de cada vez. Obrigada, viu, Leila, por esse desabafo. Adoro ler assim pra que outras pessoas possam aí ler também o seu depoimento e ter força. Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração, Leila. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu também nunca tive problema de saúde antes da artrite. Nunca. Nem dor de cabeça eu tinha. Aliás, nenhum tipo de medicamento eu tomava. Eu tinha pavor de engolir comprimido. Às vezes precisava tomar alguma vitamina, alguma coisa assim de leve. Gente, eu rodeava a casa inteira pra engolir um comprimido. Nunca tive dor de nada, 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 nada. Comprimido era pra quando eu tinha cólica que eu tomava. Eu sofria pra tomar o comprimido. E foi assim num estalo. Começou inchando muito meus dedos, doendo muito os joelhos. Eu não conseguia levantar. Eu chorava de dor. E o meu, no caso, é genético. A minha mãe tem reumatismo. Mas é complicado. E foi num estalo assim mesmo. De repente eu tava ali com a artrite. E a primeira coisa que vem na cabeça da gente é... Eu vou ficar deformada. Não vou conseguir andar. Não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir arrumar... Na minha cabeça, né? De uma pessoa jovem. Eu tinha 23, 24 anos. E na cabeça de uma pessoa jovem. A gente passa por um monte de coisa. Você tá no auge ali, que você tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo curso, fazendo um monte de coisa. Naquela euforia que você não cansa nunca. Que você acha uma coisa maravilhosa. Pelo menos no meu caso. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Estudava, trabalhava, fazia curso, achava maravilhoso, saía. E quando eu fui diagnosticada, quando realmente veio o diagnóstico, fechou o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei é... Gente, eu vou ficar deformada. O que eu vou fazer da minha vida? As pessoas vão se afastar. Não vou arrumar namorada. Não vou arrumar ninguém. Vou ficar sozinha. Então, vem um turbilhão de dúvidas, de medo, em que a gente tem que transformar numa coisinha minúscula e, ó, jogar pro ralo. Eu aprendi muito com isso, quase 20 anos. Então, a gente vai aprendendo com os tropeços, com os arranhões e com os tombos enormes que a gente leva. Beijo, Leila. Beijo pra todos aqui, que eu leio os comentários. Obrigada, mais uma vez. Adoro ler os comentários. Principalmente esses longos, assim, me traz uma satisfação muito grande de saber que eu tô conseguindo ajudar as pessoas, nem que seja um pouquinho, né? Um beijo pra todos vocês. Amanhã eu volto com mais um artrite reumatoide muito além de dar junto a mais um vídeo. Lembrando que as redes sociais estão aqui embaixo. Tem um grupo do WhatsApp, tem um Facebook, tem um Instagram. Se você tem conta no Instagram, vai lá. É só clicar os links que estão aqui. Fica à vontade. É o convite. Você entra, clica e vai pra lá. Tá bom? E não se esqueça de comentar, de curtir, compartilhar. E se não for inscrito ou inscrita, se inscreva. Aqui embaixo também tem o meu segundo canal, que é o Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra Você. Vamos lá ver lá, é bem mais leve, gente. Bem relax. Vamos lá. Eu volto amanhã, então, com mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Muita luz, muita força, muita garra. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.